É que nós temos aí a data do julgamento que acontece no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, em relação à denúncia feita contra o governador Wilson Lima por supostos crimes cometidos durante a pandemia. Isso envolve principalmente aquela situação que trata da compra dos respiradores aqui, não é, Rose? Sim, só para voltando ao assunto anterior, só uma coisa mais a acrescentar, é que todas essas medalhas já estavam definidas, Rafael, elas são uma homenagem que o Tribunal de Justiça geralmente faz no final do ano, então elas seriam referentes a 2019 e seriam entregues em 2020, por causa da pandemia isso não ocorreu e eles estão entregando agora. Essa, inclusive, é mais uma justificativa que aquilo não foi premeditado. Acontece que o Tribunal adiou por tanto tempo esse evento e escolheu justamente esse período, então isso acabou causando todo esse comentário. Agora voltemos ao assunto principal deste mês, que vai ser na segunda-feira o julgamento no STJ da denúncia contra o governador do estado Amazonas, o vice-governador também e uma série de outras pessoas, entre secretários, empresários, o nome do empresário Alencar também, que é um dos mais famosos neste sentido, em relação àquela questão dos respiradores, desvios de recursos públicos, em plena pandemia, para a compra de respiradores inservíveis numa loja de vinhos. Esse é o processo que está em discussão na segunda-feira. Em um processo, Rafael, é preciso que a gente registre também, que das diversas vezes que o STJ se posicionou em seu site, na sua comunicação oficial a respeito deste julgamento, ao longo deste ano, pontuava este processo como um dos mais importantes processos a serem analisados pelo STJ neste ano de 2021. Então, essa Corte Especial, ela se reúne na próxima segunda-feira, este é o único processo da pauta, a Corte Especial, a rigor, é o pleno do STJ, são os membros mais antigos que vão estar reunidos, reunidos para analisar essa questão toda, e assim, há uma movimentação muito intensa por tudo que este processo representa para o Estado do Amazonas, politicamente para o Estado do Amazonas. Como a gente já disse, ele vai analisar se o STJ aceita ou não a denúncia, e a partir desta decisão, outros processos políticos podem ser desencadeados para além do setor judiciário. A gente já falou várias vezes, o Assembleia, por muitas vezes, já esteve pressionada em analisar pedidos de impeachment em função dessas denúncias e também dessas investigações e operações que foram avançando no judiciário em relação ao governador Wilson Lima. Para além disso, há um pedido de afastamento. O que eu consegui apurar aqui de bastidores é que há uma grande expectativa de vários lados de que o relator do processo, o ministro Falcão, deve, ao ler o seu voto, ser favorável ao recebimento da denúncia em relação ao governador e também ao pedido de afastamento. Essa é a expectativa que está sendo criada entre vários advogados que eu pude ouvir neste momento. Entre vários advogados também, de vários lados que eu ouvi neste momento, há uma segunda expectativa, que um possível pedido de vista, que há uma possibilidade, o julgamento vai só começar, então pode haver um pedido de vista, pode haver vários pedidos de vista, inclusive faz parte do regimento e da previsão jurídica nestes julgamentos. Este pedido de vista pode ocorrer já de início desta ascensão e, portanto, adiar mais uma vez a análise deste processo. Então, são essas as expectativas de bastidor que a gente consegue apurar para esses quatro dias que antecedem esse julgamento, mais uma vez digo, importantíssimo, já foi adiado duas vezes no STJ e todo o meio político e todo mundo que acompanha isso certamente vai estar antenado. Vai ser por volta de nove horas, quando a gente estiver terminando a nossa coluna de política na segunda-feira, é o momento que deve iniciar esse julgamento lá no STJ.